Meus irmãos e minhas irmãs, atendendo a um pedido do Papa Francisco, no próximo dia 25 de março, nós faremos um dia inteiro de oração pelo fim da guerra que hoje se trava entre a Rússia e a Ucrânia. Aqui na nossa diocese, de um modo especial, nós teremos uma missa que será celebrada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, às 12 horas e 15 minutos, e logo em seguida nós faremos a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Todos estão convidados e que Deus a todos abençoe.